Peraí, então ele não vai? Não Ah, ok Aí o Maurício vai E o Gabriel tá aí Eu falo pra ele levar nós Beleza Ó, leva lá pra avó Hã? Leva pra avó Levar pra avó Tô sem aparelho Vamos pôr o aparelho Vamos lá É, sem aparelho não escuta nada Aí não tem jeito Que calor que tá aqui hoje Rapaz Quem que tá aí filando uma boia? Rapaz Rapaz Pelo menos vai lavando a roça Mãe pão, olha aqui, tá boa Vamos ver, então Olha aqui o que que Caio fez É comida É É É É É É